Eu quero vos falar hoje numa ferramenta muito interessante que permite criar publicações para o Facebook e outras redes sociais com muita facilidade. Portanto, publicações no formato imagem. Um grande desafio que as redes sociais exigem é a publicação regular, normalmente diária, em formato imagem. E portanto, normalmente ou têm profissionais, designers, que vos produzem este material ou então têm dificuldade nesta produção tão recorrente. E por isso é uma fonte de inspiração e permite também com muita facilidade, mesmo que não perceba nada de imagens, em construir imagens. Então, a ferramenta chama-se Canva, que é esta que está aqui a mostrar-vos de fundo, em que eu vou passar a utilizar. Portanto, para isso basta aceder a canva.com e depois registar em uma conta, que podem registar através do próprio Facebook, por exemplo. Portanto, é muito, muito fácil. Cá em cima, portanto, tem aqui vários formatos para criar social media, depois irei gravar outros vídeos e explicar outros formatos. Tem aqui, por exemplo, para Instagram, para Facebook. Eu vou selecionar a opção de Facebook. E depois de selecionar a opção de Facebook, aparece-me aqui um assistente com vários layouts. Portanto, eu tenho a opção de pesquisar, em que eu posso pesquisar aqui dentro de várias categorias, muitos materiais, ilustrações, linhas, formas, ícones, fotografias, gráficos, frames, portanto, molhuras, tenho muito, muitos materiais. Depois, posso cá em cima pesquisar em mais de um milhão de imagens. Portanto, aqui, cá está, as tais formas. Se for em layout, é uma proposta de uma forma. Aqui tem a parte mais criativa. Portanto, temos aqui muitas combinações do Halloween. Portanto, de acordo com a época festiva, ou época do ano, ele dá sugestões de materiais que vão alterando. E depois, temos várias propostas. As que dizem free, portanto, aqui neste quadradinho branco, são grátis. As que não dizem nada, ao passar o rato, aparece o símbolo do dólar e, portanto, custa um dólar. Mas tem muitas, muitas grátis. Por exemplo, eu vou selecionar, até posso ir a esta muito simples, com uma cor de fundo, simplesmente, embora tenha aqui outros layouts. É uma frase. Basta dar dois cliques, altere o texto, escreva a sua frase. Posso clicar no fundo e alterar a cor. Portanto, muito simples. No final, clica na opção download e guarda como JPEG. Se for uma imagem com uma cor de fundo e texto, como é este caso, pode guardar com PNG para o Facebook, porque neste caso vai ficar com muito mais qualidade no Facebook. Portanto, se é uma fotografia JPEG, se é uma cor de fundo com texto, guarda em PNG que fica com muito mais qualidade no Facebook. Tem também a possibilidade de guardar em PDF standard ou PDF para impressão. Pode, a qualquer momento, escolher um outro formato, criar um outro material. Por exemplo, vamos escolher aqui aleatoriamente, por exemplo, este formato. Cá está. Tenho uma imagem de fundo. Posso clicar na imagem. Posso alterar a imagem. Portanto, aqui o funcionamento é idêntico como no PowerPoint. Portanto, clico em qualquer elemento. Podem mudar, portanto, a ordem para trás e para a frente. Podem apagar, podem copiar o elemento. Podem alterar a cor. E clicando aqui no mais, têm mais cores, incluindo o código hexadecimal. E se clicar na setinha, podem escolher o tipo de transparência que querem dar a este objeto que vocês acabaram de inserir. Portanto, é muito, muito simples de utilizar. A qualquer momento, fazem download. Não façam share, mas sim download. Se for em opção text, tem aqui vários blocos de texto já preparados. Vou selecionar, por exemplo, este. Portanto, são blocos de texto com formas, muito, muito atrativos para poder utilizar. Vou clicar neste. Portanto, pode utilizar também quase todos gratuitamente. No background, pode escolher uma cor ou um padrão de fundo. E em upload, pode ir buscar imagens ao seu Facebook. Ou então pode ir à opção upload e carregar no seu computador. Portanto, é uma ferramenta muito simples de utilizar. Sempre que apresentam esta ferramenta nas formações, ficam surpreendidos pela facilidade e pela inspiração que dá. Mesmo profissionais da área gostam desta ferramenta porque dá muita inspiração com ideias para publicar todos os dias nas redes sociais. Também é possível publicar ou pelo menos editar através da aplicação para iPad. Também existe aplicação só para iPad. Mas é essencialmente interessante trabalhar com esta versão aqui com o browser. Portanto, eu gostaria de saber a vossa opinião. Se gostaram desta ferramenta, se já utilizam, se vão passar a utilizar e as principais dicas também de como é que vocês fazem para utilizar esta ferramenta. Obrigado pelo vosso tempo e partilhem também este vídeo com quem acharem que têm interesse. Obrigado.